Venegados, rato da folha, nós vamos te matar, nós estamos sérios, estamos sérios, seus piões, ela até porque a gente tava sério, velho, eu morro, sérios e alegria, isso que vai ganhar a ousa de diga, Naruto, você é um gostinha, você é um gostinha, nariz, você é um gostinha, você é um gostinha, você é um gostinha, você é um gostinha, você acha que não é que a gente vai ser um gostinha? Ah, enfim, vamos começar, ZSK aqui, vamos acolar, os caras acham que manja da onda, mas não sabem de ondas, 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 ondas soz do ZSK, eu quero ver se alguém consegue, pode, pode, pode... Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus... Rostaria no canal.... Não curto muito em mim, prefiro o filme O Iluminado de Estânia Cubre, 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 Cubre Não virou da truque, eu pude ser na rap Desculpa, galera, vou ter que ser nele, vou ter que ser nele Tô acabando, mano, isso daí não é iluminado, é finário Zé Keny aqui, falando com vocês A respeito de Monarquia Satisfatória, do meu filme Ainda que acabei de fazer aí, mano, eu acho que espero que vocês tenham gostado, né, gente Ah, é um hip hop? Desculpa aí, desculpa É tudo viado